General Heleno quebra o silêncio e em mensagem de Fidiano lança frase enigmática Confira essa história, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional General Augusto Heleno é homem de poucas palavras Porém, quando se manifesta, é sempre contundente Firme e certeiro, o general é sempre implacável No último dia 24 de dezembro, Heleno deixou todos com uma pulga atrás da orelha Em uma mensagem padrão de Natal e final de ano, em suas redes sociais O ministro disparou Precisamos que o bem triunfe sobre o mal Desejo aos amigos e amigas que me acompanham o Natal abençoado Com Deus iluminando os seus caminhos Que 2022 seja um ano de muitas alegrias Saúde e conquistas Precisamos que o bem triunfe sobre o mal Estou certo de que a coragem, a força, a união e a fé Nos levarão ao sucesso Deja fazer o bem triunfe sobre o mal